O que eu quis ouvir? Toma-se grave, Toma-se grave Toma-se grave, você vai com a sorte Não vai ser a dor, com a sorte Não vai ser a dor, não vai ser Toma-se grave, Toma-se grave Eu sou o homem mais forte, eu sou melhor do que você Eu sou o homem mais forte, eu sou melhor do que você Toma-se grave, Toma-se grave Toma-se grave, você vai com a sorte Não vai ser a dor, com a sorte Você tá fazendo o que? Você não passa a foder, não tá fazendo o que? Não vai ser a dor, com a sorte Tente um passo a foder Toma-se grave, Toma-se grave Toma-se grave, isso vai acabar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não